Hoje vou fazer aquela gameplay de um personagem classe A que muitos me pedem porque eu já tenho 6 estrelas. Ele e ele é conhecido como Shiryu sem armadura ou Shiryu Gogoboy. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do NextSan que sei Awakening, porque a gente vai dar uma olhada nesse personagem aqui e se ele vai vingar ou não. O Shiryu de dragão, que deveria ser Shiryu sem armadura, né? Esse aqui são os meus status, status flop, né? Então dá pra você tirar mais potencial dele, mas é o que fiz a loucura de deixar o oitavo sentido dele full. E as habilidades dele também tá 1, 5, 5, 2, tá? Então, tipo assim, esse é um vídeo que não será uma review dele pra você saber como ele joga, a estratégia. Já tem a review dele, vou deixar linkado nos cards desse vídeo. Mas em resumo é, se o oponente ele gera energia, eu ganho um ataque extra. E se eu gero energia, eu perco ataque extra no Shiryu. Mas tem uma probabilidade, quando eu gero energia, dele não... Como fala assim? Dar redução de ataque nele mesmo, né? E ele é um personagem de custo zero, bem interessante. Dá pra usar felina nele. Inclusive, ele está equipado de felina. E esse aqui são os tipos de cosme que eu estou utilizando nele. Impressão espiritual, porque ele é interessante de jogar contra Kiki, Atena e Kano de Gêmeos. Se você não vai enfrentar nenhum desses três, vai ser ruim. Vai ser ruim. Lógico que ainda tem a Fala do Pântano, né? Que a galera equipa, mas não faz grande diferença assim, comparado quando tem esses personagens em campo. E também a Roca a gente não vê mais em ação. Tem o Odisseus que dá umas energias extras? Tem o Odisseus. Mas eu passei uma tarde jogando uma hora com ele aproximadamente. Eu nem enfrentei o Odisseus com ele, pra saber se ele ganha esse bônus adicional mesmo. Mas, ele chegou a ter nove pontos de buff. E com esses nove buff, ele tem os seus absurdos 111 mil. Caraca! Não sei se eu vou conseguir ter nove buff novamente, mas é isso que tem. O time que eu estou utilizando é esse daqui. Tirando a Luna, tem que colocar a June. Pronto, colocada a June. Deixa eu ver aqui só se a minha June tá de Fada do Pântano, que eu usei ela de Fada. Tá de Mandala, que eu tirei a Fada do Pântano dela, pra não gerar energia e não reduzir o ataque do meu Shiryu. Então, é esse time, um time de baixo custo de energia. Afinal de contas, eu só tenho dois de energia por rodada. É um time bem vulnerável, né? Um cano elimina meu time facilmente, mas é bom eu enfrentar o cano. Então, fica elas por elas. Seria legal deixar um Tanatos aqui? Seria, né? Mas aí o Tanatos ficaria no lugar do Afrodite. Se não banirem o Tanatos, eu coloco o Tanatos no Afrodite pra eu não perder. E outra coisa também, tá aqui o Shura, porque o Shura, ele vai liberar o ataque da trepadeira, né? Pro Shiryu dar o ataque direto no alvo. Então, é isso. Vamos fazer duas gameplays aqui, pra vocês verem eu passando vergonha, ou jogando no modo hard, usando esse personagem com essa formação bem vulnerável, né? Ó, vamos lá. Tanatos, tchau. E o cara banir o Tanatos como previsto, né? Vamos ver o que ele tem aqui. Ele vai usar o cano, vai usar o Shaka, isso vai incomodar bastante. Eu vou banir esse Afrodite aqui, que esse Afrodite tá muito ruim, velho. E ver o que vai dar. Pelo menos o cano dele tá batendo antes da minha Juni, isso deixa que a minha Juni cura o Tiquinho, menos mal. Eu tenho que eliminar, então, aqui o Shaka, né? Porque o Shaka não vai deixar o Shun e o Shura jogar, fica estranho, né? Isso aqui, eu tenho grandes chances de perder, pelo que parece. Principalmente por causa do Borboletão também. Olha lá, ó. Eu tô com três buffs aqui. Ele não tá usando a Fada do Pantano em ninguém, pelo que parece. Ele não tá usando a Fada do Pantano em ninguém, né? Senão eu não tinha energia pra Juni. Tá, então a gente vai mudar o alvo, né? Vamos aqui no Shun. Ó, o ataque... E aqui, ele não vai ativar a Felina, né? Porque é o primeiro ataque dele. Acho que ele deve bater uns 20k, quer ver? 30k, hein, gente? 30k. Vamos bloquear a Juni. E vamos lá no Shun. Como ele não tem Fada do Pantano, isso é da Zika, né? A Buff dura por três ataques do Shiryu. O Borboletão dele já vai transformar também, isso é um problema. Mas agora eu vou ter o bônus da Felina. Não sei se eu vou conseguir atacar. Deixa eu ver aqui se tá de... Tá de dente, né? O roubado. Atacar a Juni que eu vou curar ele, né? Se eu atacar. Deixa eu ver quem que eu posso... Acho que vai ser o Milo, né? Porque aí... O Milo vai ser o perigo na próxima rodada. Ele deu um misplay, né? Como vocês puderam ver. Ó, eu vou tentar atacar o Shaka aqui. Não, dá pra eliminar o Shun aqui, inclusive, né? Mas eu vou tentar eliminar pelo Milo. Vou tentar no Shaka. Ó, vamos lá. Velocidade 1. Foi. Foi. 50 mil com a Felina. Hip. Porque ele vai ativar o dente de dragão dele agora também, né? Ó, o Milo... O Milo não transformou. Ótimo o Milo não ter transformado. Vamos lá no Shun dele. O Nato vai curando, velho. Que loucura. Pô, o Milo tá curando, cara. Pelo menos a galera que tá na proteção do Shun, eu acho, e consegue tancar 3x. Não sei. Vamos ver. Vamos ver o meu Shura tá de pressão? Nem sei o que é isso. Olha, deu ataque base. É, meu Shura agora ele perece, né? E vida segue. Foi quase, hein, Shura? Foi quase. Mas ok. Eu tenho aqui a minha June. Ó, vou tentar dar um ataque aqui, viu? Tá bom aqui que o meu... Ó, vou ativar o dente de dragão aqui já de uma vez. Ativar o dente. É, ele foi no Milo, não foi uma boa opção pra ele ter ido. Agora a June perece. E vamos ver se eu consigo eliminar esse Shun aqui. É, não ainda de novo. Misericórdia. Não tá causando dano não à galera. Mas você viu que tá dando pressão esse time? Tá dando pressão, hein, gente? Que loucura. O negócio é que eu não poderia ver eu deixar o Shun dele jogar. Porque o Shun dele jogando... Vai dar uma dor de cabeça. Cara, só cura, velho. Para de curar. Aí ele já tá sem buff, né? Então... Flopou. Aqui ele não vai receber mais buff. O cara nem fada do Pantano colocou pra mim. É, ele causou bastante dano, hein? Não sei se o meu Milo vai aguentar. Mas... Dois ataques aqui, mas vamos ver, né? Se o Milo sobreviver, talvez tenha chance. Não, agora... Poxa, velho. Foi quase. Mas a luta foi boa. A luta foi boa. Vamos pra mais uma luta aqui. Cara, é só eu gravar vídeo que dá desconect? É isso mesmo? Sempre na segunda luta? Caramba, velho. Aí fica difícil sair do Platinum 5, hein? E aproveitando que a equipe tá entrando ainda em ação... Não deixa de deixar o meu lado pro canal deixando seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Beleza? Vamos ver se eu consigo deixar esse time mais roubadinho? Não sei. Vamos ver aqui. Quase que o meu Milo mita, mas não deu pra mitar. Ó, o cara vai enfrentar... Ó, se ele usar esse time aqui de cima, vai dar pra causar bastante dano, viu? Ó, ele tá usando o mesmo time. Bastante energia. Será que vai vingar? Será? 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 Ó, já tem aqui 4 buffs, porque alguém ali tem Fada do Pântano, mais 2 buffs. 6 buffs, vamos ver se ele vai querer com a Atena também. Ó, tá cabuloso, tá cabuloso. Saga do cara joga antes do meu Shun. Você vê que... Tá cabuloso essa saga aqui, né? 260 de Speed, cara. Misericórdia. Não sei. Ah, sim. Uma oportunidade que eu tenho pra tentar dar um Hit Kill. E eu não tô com Felina, né? Se eu tivesse a Luna aqui, seria da hora. Porque a Luna, na verdade, ficaria no lugar do Shun Divino. Não sei se seria uma boa troca. Meu Milo ainda tá jogando, hein? Meu Milo tá jogando. Ó, vamos ver do que que ele tá. Ó. Vamos ver o ataque aqui na Luna. O tanto que vai dar sem Felina. Eu tô com 8 buffs, se eu não me engano. É aqui, ó. 90% de multiplicador a mais, vezes 6. Quantos que é? Não vou calcular. Foi. 80 mil, tá? No primeiro ataque. Tô com aquele Mita, né, gente? 80 mil, cara. 80 mil. Não sei se esse Milo aqui vai durar. Mas pelo menos ele tá protegido ali pelo Shun, né? Tá bom, cara. Tá bom. O Saga vai me dar uma limpada ali, ó. Tô com 12 buffs. Eu nem sei se eu vou sobreviver. Parece que esta luta não vai ser tão rápida quanto eu pensar. Quando vocês puderam ver o Shiryu de dragão... Quer dizer, Shiryu sem armadura. Eu esqueci disso. Shiryu sem armadura, ele tem um potencial de dano muito bom contra o seu meta, né? O anti-meta dele gerador de energia. Porém, entretanto, todavia, ele é muito papel, né? Talvez se ele fosse mais resistente e tal, ele poderia ficar até legal. Ó, ele deixou viver. Então, eu tenho isso aqui pra oferecer. Um ataque. Mais um ataque. E vamos ver o tanto de dano que ele vai causar na deusa Athena. Com 12 buffs. É a primeira vez que eu vejo 12 buffs nele. 100 mil, tá? Pesa deusa Athena vira lenda. Agora, não sei se o cara tá brincando comigo. É, foi duas lutas assim que eu perdi. É. Aí, ó, 16 buffs. Eu acho que ele não vai durar 16 buffs. Ainda mais que estamos sem a Júnior. Mas foi uma gameplay legal. Deu pra mostrar aí pra vocês um pouquinho do Shiryu sem dragão. O potencial de dano que ele tem. Olha, deixou ainda eu brincar, hein? Só que esse aqui dá aqui dente, né, velho? Vamos lá, né? Agora, meu... Vamos ver aqui, ó. 51 mil. Caiu, hein? Caiu, hein, pra 6 ali. Só reduzindo o dano agora. 70 mais 15 mil. Mas é isso, cabelo dos Amazonas. Essa foi a gameplay aí que, em geral, vivia me pedindo pra trazer do Shiryu. Eu joguei um pouquinho com ele em live também. Mas, infelizmente, flopa muito o tipo de formação que eu estou utilizando com ele. Na formação que não gera energia, eu não tive uma inspiração melhor do que essa, né? Ele, talvez, o Despertar da Armadura dele pode fazer aquela alteração da habilidade dele. De ele não reduzir mais... Como fala? Seu ataque cósmico, né? Toda vez que você gera energia. Talvez, se ele fizer isso, eu faça uma nova gameplay com ele nos Duas Galácticas, né? Porque eu fico muito limitado a tipo de formação. Eu quero usar uma Fala do Pântano, eu quero usar uma Atena. E eu quero usar um cano de gêmeos pra gerar energia. E eu não posso, senão o Shiryu perde muito o seu potencial. Então, por isso que foi um pouquinho complicado trazer um time decente aqui pra ele. E saiu isso daí, beleza? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe desse vídeo. Mesmo que eu esteja apenas perdendo aí no PVP. Mas trazendo uma gameplay de um personagem que vai ser aqui, tem potencial. O Despertar da Armadura dele pode ser uma salvação ou não, né? Dependendo do que a GT vai trazer aí pra ele. De qualquer forma, agradeço muito a sua audiência. Não esqueça de ver os vídeos sugeridos nos cards, os da tela. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Valeu e fui!